Um ano atrás lá no Festival da Record, depois eu fiquei muito tempo se revendo e quem nos aproximou na realidade foi o Eduardo Budim, que aproximou a gente novamente. Enfim, um dia ele fez um show aqui em São Paulo e eu fui cumprimentado depois do show. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô Budim, tudo bem? E o nosso samba? Eu fiquei assim, olhei pra ele, nunca conversei com ele sobre isso. Ele virou pra mim e falou, ah já sei, você não faz samba com qualquer um? Até que um dia você fez samba com qualquer um, né? Que é esse que eu vou apresentar e o outro depois, tá? E aí também vou apresentar o pedido que você fez, né? O seu dono da festa manda. Manda, tá bom? Vamos fazer o amanhecer? Vamos fazer o amanhecer. Estou falando demais mesmo, né? Não, não dá, você quer falar? Não dá, você é o dono da festa. Você que pode chorar também. Vamos lá, vamos lá. Sim, eu que sofri demais Aprendi Aprendi A recobrar a paz E daí Fui entender o amor Sim, minha canção se fez Pra dizer Pra dizer Que eu não chorei Transformei Transformei Prantos em afeição O amor Quebra os punhais da dor É meu amanhecer É meu amanhecer É meu amanhecer Sim Sim Eu que sofri demais Sim, eu que sofri demais Aprendi A desistrar a dor Eu aprendi A recobrar a dor A recobrar a paz Dizer 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 Que eu não chorei Meu céu Meu céu Meu viver Meu viver Perde-se quem se trai Sobre a dor Sobre a da luz Se esvai É meu amanhecer Se seguir Se seguir Se seguir Obrigado Obrigado